O veneno não suco, vovô. Vou lá e vovô, vou dar um copo de suco a ele. E vou dizer que é um veneno novo, né, que ele tá fazendo. Eu vou ver se funciona, entendeu? Se o veneno funciona. Toma, véi. Vê se funciona. Ô, minha filha, que é isso aí? O seu fico, né? Toma. É um veneno aí que eu tava vendo ali, o novo, entendeu? Entendesse? Veneno. Aí, veneno, entendeu? Aí, só pra eu ver se funciona. Pega o copo pra eu ver. Pega o copo. Isso é o quê? Não, é. Só pra eu ver se funciona. Toma. Toma. Fica calma, calma, calma. Foi veneno. Ela me furtou pra eu. Foi veneno. Foi veneno. E agora? O que é que eu faço? É dois minutos é feito, não dá, não. O que, vovô, vai o quê? É o seguinte, porque é muito sofrimento, porque a pessoa fica. A pessoa fica na solidão, entendeu? Aí fica... Depois que a tua mãe, a tua avó me deixou, eu fiquei muito triste, entendeu? Aí chega vocês, meus netos aqui, eu me alegro, coisa e tal, conversa comigo, coisa e tal. Mas quando é de noite, eu fico na solidão, mas fico triste, pessoal. Mas também, vovô, como é que o senhor quer... O senhor arrumou duas namoradas, velho? Duas namoradas? Mas, minha filha, é o seguinte. E duas namoradas é a única coisa? É, não. E pra gente nenhuma? O senhor tem duas, três, filha, três, né, que vovô nunca... Ela vem, senhor. É. Mas sabe o que é que eu digo antes, é um negócio a tu? Eu fiz duas namoradas. Mas sabe por que é que eu fiz duas namoradas? Hum, fale. Porque eu sou bonito e gostoso. Ih, tu é bonito? Bonito. Aonde que tu é bonito? E gostoso. Se acha demais, tá parecendo um... Um quê? Um bode velho. Um bode velho o quê? Fazer uma brincadeira aqui com o senhor. Aí o senhor vai... Não é brincadeira de tirar onda com o senhor, não. Isso aqui é outra coisa. Mas você tem umas brincadeirinhas, muito, muito... Não, mas essa não é, não. Essa não é, não. Essa não é, não. Ó, preste atenção. Eu vou dizer... Vou falar. B com A faz o quê? Bá. Aí o senhor fala, bá. Bá. Tá? B com A. B com E. Bé. B com E. Bé. B com E. Bé. Tá vendo, gente, como o bode fica louco ligeiro demais? Minha coisa boa. É. Tomar um banho. Já tomei banho ontem. Eu vou comprar um véio novo pra vovó, porque esse aqui não tá bom não. Tá prestando mais não. Comprar o quê? Um véio novo. Um véio novo? É, porque... Você vai comprar uma véia nova pra mim? Não, tome banho. Ah, pois deixa eu com uma véia com o teu mesmo, tá bom? Não, eu vou comprar um véio novo pra vovó, rapaz. Olha, vocês vão morar no Rio de Janeiro, porque bora dentro do Rio. Já vivo dentro do Rio. Vamos embora. Ou então morar dentro do Rio. Olha a chuva. Olha a chuva. Tu não vai tomar banho mais não, né, rapaz? Pô, você tá porra, só fala em banho. Pô, você tá porra, só fala em banho.